Transcrição e Legendas Pedro Negri Queria que as circunstâncias não fossem tão tensas, sabe? É, pois é. Bom, a vista ficaria mais agradável assim. Ah, mas então não é só a primeira vez aqui? Não, é tipo a terceira. Dizia um que outro trabalho? Com o Sullivan. Então, é? Ok. Ah, 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 ah. Não tem como subir naquela ponte. Bom, tem aquela viga exposta ali por baixo. Dá pra subir com a corda? Você acha que eu não consigo, hein? Olha isso. Tô olhando. Eu... Errei. Tá vendo? É só saber mexer o pulso. Posso dar uma olhada? Viu? É, nada mal. Viu como é que é? Ah, que ninja. Sua vez. Ok. Pra onde agora? Vamos trocar de lugar. Pode subir no meu ombro. Tô segurando. Ok. Ei, acho que a gente pode se balançar naquela viga. Com certeza. Ok, vamos lá. De primeira. Tá bom, para de se exibir. Ok, vamos lá, Nathan. Acho que dá pra descer e depois subir por aqui. Vem atrás de você. Ok. Vamos lá. Bem listado. Ei, é esse começo da sua partida? Inglaterra vincente. Inglaterra? Traditore. Ei, não confundem o logório nacional com a realidade. Ok, tá tranquilo. Jesus, você viu ele? Aquele guarda-costas estava com umas armas pesadas. Eu devia estar armado. Sam, isso aqui vai ser de boa. A gente nem vai precisar de uma arma. Tomara que sim. Todos esses anos, a gente sente falta das pequenas coisas. Tipo o quê? O cheiro de limão fresco. Andar de moto? São as pequenas coisas que importam. Olha ali na sua janela. Beleza, quase lá. Acho que prendeu. Então, vamos lá. Vem, pode descer. Cara, nem me fala. Então, os outros tesouros que você achou, o que eu perdi? Tirou algumas fotos, pelo menos? Não rolou. A Helena filmou uma parte, mas a câmera não aguentou. Que pena. Mas eu tenho uns desenhos. Quando a gente voltar, eu te mostro. Tem uns desenhos? Botou eles na porta da geladeira ou algo assim? Não, são bons desenhos. Mal posso esperar. Não, não é? Tchau, tchau. Tchau. Hã? Isso parece promissor O que você quer dizer é precário? Merda! Tudo bem aí em cima? Aham, tudo, tô de boa Que chato se você errasse agora Seria mesmo Mas eu nunca erro Valeu Nathan Nathan O que foi? Ó, é Ok Tudo bem? Sim Tô bonito? Tá parecendo um galã de cinema Vamos lá Certo Logo atrás de você Sully Sabe o que eu mais gosto em uma festa cheia de bandido? O que é? Ninguém liga se você tá fumando Quanto tempo, hein? Muito tempo, rapaz Lembra do meu falecido irmão, né? Victor? Minha nossa Quinze anos É Bom te ver vivo, Sam Uhum Vamos, ah, manter ele vivo pegando essa cruz, tá? Sim, ah, por falar nisso O quê? Hã? Que que foi? Vem cá Vou mostrar uma coisa Dá uma olhada É a cruz do Avery Trouxeram ela do depósito pouco antes de vocês chegarem Mudaram a ordem dos lotes Precisa de muita grana pra fazer isso acontecer Tá, e quanto tempo pra começar o leilão? Dez, quinze minutos, no máximo Deve ter um jeito de pegar essa cruz Ha, levando enquanto o fato de que deve ter umas cem testemunhas aqui Ok, ok, só precisamos desviar a atenção Como? Tipo... Tipo, sei lá Mas deve ter um jeito Se os guardas nos pegarem perto daquela cruz E se eles não nos virem? Nossa, parece que vocês nunca estiveram na prisão Se você precisa fazer uma merda É só esperar a luz apagar A luz apagar É Onde fica o quadro elétrico desse lugar? Aqui é a ventilação A elétrica Fica bem aqui Só temos que subir ali e cortar a energia E pegar a cruz no escuro Mas tem um gerador de emergência É, isso nos dá alguns segundos sem luz pra trabalhar Quer dizer que a gente tem que estar do lado da cruz quando a luz apagar? Mas não tem como a gente chegar ali sem ser notado Escusate, senhora Antipasti? Oi? Tudo bem E aí? Tudo bem? Tchau Concentra no plano Um garçom não seria notado Pode funcionar Hã? Vai funcionar Certo Tá, eu vou pra sala do disjuntor, cortar a energia E eu fico de garçom? Você é o melhor ladrão Você vai pro térreo e fica de olho na cruz, beleza? Avisa se algo... esquisito acontecer Entendido Certo Viu, a gente ainda tem chance Partiu? Partiu Beleza Me segue Vamos pela derga Vou te contar, Victor Você tá muito bem pra sua idade É que eu virei vegetariano Sério? Ficou maluco Claro que não Ficou maluco Ficou maluco Ficou maluco Claro que não A Dega fica por aqui. Vamos. Nossa, que lugar chique. Mas claro que estou com essa droga de Dega no Europeu. Me despiace. Chegamos. Certo. Vamos nessa. Droga, está trancada. Merda, ela estava aberta. E agora, dá para roubar? Não, é eletrônica. Tem que achar outro jeito de entrar. Viram aquilo? Cartão atrás, bolsa esquerda. É? Deixa comigo. Ou, 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 ou. Ou, querem mesmo fazer isso? Tem muita gente olhando. É, acho que consigo bater uma carteira. Beleza. Ah, perfeito. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ver. Dá para ver. Você quer umas dicas? Não, não sou. Estou aquecendo, tá? Que tal se a gente fizesse que nem nos velhos tempos? Eu faço a distração e você pega o lance, certo? Sim. Bom. Mas, por favor, que tal se a gente vai fazer já. Não, não sou. 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 Que droga. Estou meio enferrujado. Ok, tenta de novo. Droga. 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 É um prazer, meus profissionais trabalhando. Ok. Certo, vamos tentar de novo. Vamos precisar disso. Ótimo. Boa sorte. A gente se fala. Boa sorte. 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 Plano B. Eu falei? Tá trancado. Sempre bom confirmar. É? Tá trancado. Certo. É isso aí. Dá pra ver umas saídas de ar ali. Nathan, vem ver isso aqui. Vamos lá. O que se faz, Alux? A parte elétrica é ruim aqui. Será que eu trouxe a lanta? Tá, isso serve. É isso aí. Por aqui. Oh, olha as saídas de ar. Podemos sair por aí. É, vamos achar alguma coisa pra subir. É, eu consigo. Não precisa me ajudar nem nada. Tô segurando o esquema. Segurando o esquema. Tá certo? Subindo. Beleza, então. É, o duto é menor do que parecia, hein? É bem mais empurrado. O que não falta por aqui são garços. O que não falta por aqui são garços. O que não falta por aqui são garços. Ok. O que? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. a bordo. Reconhece alguém? Não. Achei que sim, mas não. E quando é que eu vou conhecer aquele seu parceiro, Drake? Bom, é esse parceiro. Não, faz um tempo que trabalho sozinho. Drake já era. Ah, tipo, ele morreu? Ah, não. Se aposentou. Eu soube que ele casou e se acalmou. Bom, então não deixa de estar morto, não é? Victor Sullivan. Como é que está? Oi. Há quanto tempo? Dez anos? Doze. Quinze. Incrível. Os anos passaram e ainda estamos aqui negociando coisas de gente morta. Sério? Não dirijo os negócios dos seus pais? Agora são meus negócios. Mas sim, é o meu trabalho. É um senhor de um trabalho. Você provavelmente poderia comprar tudo no bloco hoje à noite. bom, claro. Mas qual seria o sentido? Hoje em dia, eu só procuro coisa fina. Coisa boa. Algum conselho sobre o que escolher hoje? Ah, é como se eu fosse competir. Mas, ah, só entre você e eu, eu percebi que mudaram a ordem. E eu acho que alguém está tentando burlar esse leilão. bom, lembra onde estamos. Aqui ninguém enriqueceu jogando o leilão. É por isso que eu preciso de alguém cuidando de mim em um lugar assim. Ah, olha, odeio ser eu a dizer, mas você trabalha para um americano. Como? A gente se associou ao Nesk. Entendi. É uma dupla imbatível. A seguir, faremos lances no nosso próximo item, um crucifixo ornado de madeira da Trotspade. Bom, eu sei quando estou sobrado. Então, se divirta... Espera aí, Sully. Como achou isso aqui? Isso? O que é o isso? Isso. Nadine acha que o seu parceiro bebeu bloodberry de... Já chega, para com isso. Não sei como conseguiu chegar até aqui, mas se pensa em dar lança na cruz do Avery. Eu vou dizer como é que vai sair daqui. Na porra de um saco! Bom, você entende. Adorei ver vocês. Nate? Nate? Droga, garoto. Onde está você? Sala de energia. Eu consigo. Tinha que escolher a sala de energia, né? É. Eu consigo. Eu soube. Eu soube. Ah! 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 Uh! Uh! Huh! Uh! Obrigado. Pronto. Vamos lá. Bom, onde é que eu acho a droga dos disjuntores? Ah, droga. Sam, Sully, tão aí? Droga, garoto. Onde é que você se enfiou? Eu consegui. Foi por pouco, mas... Se vai cortar a energia, talvez seja uma boa hora. Tá, eu preciso de um minuto pra chegar até o painel. A gente não tem um minuto. O Rafe tá pra sair daqui com a sua cruz. Peraí, quê? Rafe? Rafe tá aqui? É, o Rafe tá aqui. E até agora ele deu o maior lance. Bem, faz um lance. Com o quê? Eu não tenho essa grana. Sully, a gente tá roubando, lembra? E se ele sacar o blefe? Ah, ele não vai. Chegamos a 90 mil. Alguém dá mais? Pessoal, se não pegarmos a cruz, me considerem morto. É, mas se eu der o lance, estamos todos mortos. Sully, você precisa ganhar mais tempo. Confia. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah, que se dane. Bene, agora temos 100 mil euros. Grátis. Temos algum outro lance? Agora temos 110 mil euros. Agora que já começamos... Fica frio. Vai sair daí num instante. Assim, espera. Ok. Vou ter que quebrar a fechadura. Mas como que? Agora o lance chegou a 130 mil euros. Não. Estamos agora a 140 mil. Seu lar, senhora, nos leva ao valor de 150 mil euros. Nada. Droga. Deve ter algo por aqui. É. E aí, cara. Tá começando só a frio hoje. É, me dá um minuto. Isso. Temos um lance de 180 mil euros, cavalinhos. Chegamos ao valor de 190 mil euros, senhores. Isso. Ok, pessoal. Tô na chave. Prontos? Como nunca. Victor? Só um segundo. O lance do cavalheiro, 210 mil euros. 500 mil euros. Vamos logo com isso. Obrigada. Nós temos 500 mil euros. O cavalheiro quer fazer outro lance? Fiquei preocupado por um minuto, Victor. Achei que teria que te matar. Ok. Vamos acabar com a noite dele. Mais alguém? Doure uma. Doure duas. Vendido por 500 mil euros para o cavalheiro. Senhoras e senhores, permaneçam calmos. A energia reserva será ligada em breve. Sumiu! Anda! Sai do caminho! Parem ele! Oh! Para aquele cara! Fermo! O que tá fazendo? Tá deixando ele fugir! Você fala... Espariche! Sam, disse que você pegou a cruz. Estou com o São Dimas bem aqui. Quer dar um oi? A gente meteu a mão num vespeiro mesmo. Trancaram o salão. Os seguranças estão correndo. Victor, cadê a nossa saída? Venham para a entrada da garagem na frente. Só seguir as luzes. Eu levo o carro.